E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo Curiosidades e antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E bora para a notícia. Dani Calabresa sai da Globo após 7 anos e negocia vaga para o Big Brother 23. Dani Calabresa não teve o contrato fixo com a Globo renovado e foi dispensada pela emissora após 7 anos. A humorista no entanto deixou claro que quer voltar para o Big Brother 23 com o quadro Cate que ela comandou no Big Brother 22 no lugar de Rafael Portugal. O notícia da TV apurou que o contrato fixo da Calabresa chegou ao fim em dezembro de 21. A participação no quadro humorístico do BBB 22 já foi um projeto por obra. A comediante está em negociações com a emissora sobre a apresentação do Cate 23. O trabalho com o contrato por obra é legal porque adoro trabalhar na Globo, mas a gente tem tantas outras oportunidades. Eu tenho vontade de voltar ao Big Brother 23. Amei fazer o programa, declarou a atriz durante o lançamento do filme O Palestrante, protagonizado por ela e Fábio Pochá. De acordo com o comediante, a decisão se deu em comum acordo. Este modelo de contrato por obra possibilita parcerias diferentes, permite que a artista varie. Eu acho moderno, pode ser que daqui um ano eu esteja chorando debaixo da ponte. Brincou ela em entrevista a colunista Lucas Pasquim. Dani também esteve sob oros fortes quando decidiu denunciar Marcus Mellin por assédio sexual. A acusação encontrava uma batalha judicial e resultou na saída do ex-chefe do Departamento de Humor da emissora. A reportagem entrou em contato com a Globo, que ainda não se pronunciou sobre o fim do contrato fixo da Dani Calabresa.